Os shoppings já estão recebendo os consumidores para mais uma famosa temporada de trocas de presentes de Natal. É hora de ficar atento aos direitos do consumidor. Um outro movimento ganha agora força nas lojas, o da troca dos itens que não agradaram ou estavam com defeito. Vani não perdeu tempo. Assim que notou que o brinquedo que comprou para o filho não funcionava, correu para fazer a troca. Vim, garante logo, porque também ele estava querendo logo o presente dele. O consumidor deve mesmo ficar atento aos prazos de troca dos produtos. No caso de defeitos aparentes ou de fácil constatação, o consumidor tem 30 dias para fazer a troca se for um produto perecível, como o alimento. E 90 dias para produtos duráveis. Já os chamados vícios ocultos, mais difíceis de serem percebidos, dão ao consumidor o direito de reparo em até 90 dias após o momento em que ele percebe o problema. Em todos os casos, o fornecedor tem até 30 dias para reparar o produto. Quem preferiu evitar os shoppings geralmente cheios no fim do ano e comprou pela internet, tem os mesmos direitos para a troca dos produtos, com um adicional, o de se arrepender pela compra. Neste caso, o consumidor tem até 7 dias a partir do momento em que recebeu o produto para pedir a troca ou desfazer o negócio. Neste caso, o consumidor não precisa nem provar um vício, ele tem o direito de se arrepender daquela compra. Então, 7 dias após o recebimento do produto, o consumidor, sem qualquer fundamentação, pode sim requerer a devolução daquele produto e pedir o seu dinheiro novamente, ou então requerer um outro produto da mesma qualidade. O consumidor que tiver problemas na hora de trocar um produto pode acionar o PROCON ou entrar no site consumidor.gov.br e registrar a reclamação. A solução costuma vir em até 7 dias, mas é preciso ficar atento. O lojista só é obrigado a trocar o produto quando há um defeito ou quando ele faz o compromisso com o consumidor de fazer a troca. O consumidor, assim que tiver um contato com o bem adquirido, com o produto, ele deve tirar da embalagem e testar, porque existem sim prazos que são contados para o consumidor requerer a reparação daquele produto.